Os quartos de final do Europeu fecham com a Ucrânia e a Inglaterra, o único jogo que os ingleses farão longe de Wembley na prova, já que será disputado em Roma. A Inglaterra entra em campo com 3 vitórias e 1 empate, o 0 a 0 com a Escócia, mas ainda sem sofrer golos na competição. Já os ucranianos perderam duas vezes, com a Holanda e com a Áustria, e empataram outra com a Suécia, avançando após prolongamento. A Ucrânia só ganhou uma vez à Inglaterra em 7 encontros, na qualificação para o Mundial de 2010, mas os dois últimos confrontos, na qualificação para o Mundial de 2014, acabaram empatados. As duas seleções estiveram em ambos os mundiais, de qualquer modo. Os ucranianos ganharam apenas 4 dos seus últimos 15 jogos nos 90 minutos, contra a Espanha, a Irlanda do Norte, Chipre e a Macedónia. A quinta vitória contra a Suécia, nos oitavos de final deste europeu, chegou apenas no prolongamento. A Inglaterra, por sua vez, ganhou 12 das últimas 15 partidas, ainda que só por 9 vezes tenha feito mais de um golo. Os 2-0 à Alemanha, nos oitavos de final, chegaram depois de 5 partidas consecutivas a marcar apenas uma vez, ou até nenhuma. 3 dos 4 golos de Inglaterra e Norte Europeu foram marcados por Rahim Sterling, o avançado que se senta em casa em Wembley, pois cresceu a 100 metros do estádio. Veremos se mantém a eficácia longe de casa. Do lado ucraniano, os holofotes estarão em Yarmolenko, que soma 2 golos e 2 assistências nesta prova, mas ficou em branco, contra a Suécia. Ainda assim, o atacante do West Ham soma 4 golos nos últimos 6 jogos da sua seleção.